Agora a gente fala sobre os direitos do consumidor com o presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor da OAB de Sorocaba, Plauto Holtz. Boa noite, Plauto. Nós recebemos aqui duas situações de telespectadores. Uma denúncia de um telespectador de Sorocaba que ao colocar o feijão para cozinhar observou milhares de larvas. Vamos ver as imagens aqui. A mulher vai lá preparar o almoço ou o jantar, não sei. E olha aí, realmente é um momento que choca, né? Nesses casos aí, o que a gente pode fazer? Qual é a sua orientação para um consumidor? Porque na verdade não foi na hora que ela abriu o pacote do feijão, foi depois já, próximo para o consumo. Boa noite, Simone. Boa noite a quem nos assiste. Isso aí é questão de preservação da saúde do consumidor. Então, nesse caso, tem que entrar em contato com a empresa, enfim, com o fornecedor, guardar essa amostra para uma análise e ressarcimento, né? E para que a empresa tome providência que isso não aconteça mais. Tudo que vai ser feito contra uma empresa, até para ela pedir uma ação, enfim, reclamação, tem que registrar a data. O vídeo, nesse caso, tem ajudado. As redes sociais têm colaborado muito com o consumidor em relação a isso, né? Sim, Simone. A questão é que tudo com até tipo de prova é válido, tá? A filmagem, testemunha, anotar o dia, o horário que aconteceu. Isso aí são indícios de que pode o consumidor ter a seu favor numa eventuação. Aquela notinha da compra também que a gente faz no supermercado, é importante guardar para mais uma prova? Sim, o cupom fiscal muitas vezes não damos importância para isso, mas ele é essencial em muitos casos para você comprovar a origem daquele produto. A gente tem mais uma reclamação também de um outro vídeo, vou pedir aqui para colocar, olha só, uma mosca que foi encontrada dentro de um refrigerante e aí a telespectadora fez a foto, ela conta que ela entrou em contato até com o fornecedor do produto, ela vai realizar a troca, mas de qualquer forma é uma situação que deixa qualquer pessoa com nojo, uma situação anti-higiênica, imagina receber uma visita e oferecer um refrigerante, uma mosca dentro, quer dizer, causa um mal-estar, o produto perde credibilidade também, né, Plauto? Perde credibilidade e coloca em risco a saúde do consumidor. Nesse caso específico desse refrigerante, parece que houve o consumo do refrigerante, então aí colocou em risco concreto a saúde do consumidor. Isso aí cabe uma reparação, isso aí. É diferente se você somente verifica pela garrafa e não consome. Quando você verifica, no máximo que você pode pedir, então o quê? A troca do produto ou o seu dinheiro de volta? Exatamente, isso é uma das duas alternativas. Tá, no caso, por exemplo, do feijão, vamos supor que ela colocou ali uma linguiçinha no feijão, então ela teve um prejuízo com outros produtos, ela pode pedir até o dinheiro disso ou estou exagerando? Não, pode, pode porque... Ela teve uma perda. É, isso aí causou a perda de outros ingredientes ali do prato, enfim. Então ela teve que pedir uma pizza, por exemplo, ela tem que cobrar da pizza que ela pediu porque o feijão estragou. Exatamente. Tá certo, então qual que é a principal recomendação? Viu algum produto, o que ele tem que fazer? Primeira coisa, você tem que ter sempre o cupom fiscal. Filma, tira a fotografia, anote o dia, o horário, entre em contato com a empresa. Testemunho também é válido. Procurar um advogado, um OAB, Procon? Sim, procure sempre um profissional da área, um advogado da área, porque ele sim vai saber efetivamente dar a orientação adequada para cada tipo de caso. Tá certo, Platão. Mais uma vez, obrigada pelas suas orientações. Obrigado, boa noite. Olha, a quarta-feira deve começar nublada e por conta do tempo abafado pode chover na região. As temperaturas em Sorocaba ficam entre os 18 e 27 graus. Veja agora como fica o tempo em outras cidades da nossa região. Em Itapetininga, as temperaturas variam entre 18 e 26 graus. Alumínio tem mínima de 16 e máxima de 25. Em Jundiaí, a mínima é de 18 e a máxima de 28. Mesma previsão para Votorantim. Uma aula fora da escola que permite crianças terem contato com equipamentos nas áreas da ciência, física e matemática. Uma experiência vivenciada em Itapetininga. Mecânica, eletromagnetismo, astronomia, matemática e mecânica de fluidos. Isso mesmo, o ar que suspende a bolinha e a bolha gigante de sabão fazem parte do setor de mecânica de fluidos. Um túnel e espelhos dão a sensação de profundidade. Quando você olha para cima, aparece um espelho de você. Os equipamentos instalados no Parque do Conhecimento em Itapetininga são atração para esta turma de estudantes do ensino fundamental. A visitação é monitorada. Alunos do curso de física acompanham e explicam os efeitos e as causas. Aqui eu estou aprendendo mais sobre a física, as coisas que eles estão apresentando aqui para nós. Lá em cima as experiências que eles fizeram com o plasma. A ideia é observar a ciência com outros olhos e reconhecer os princípios dela no nosso dia a dia. Agora, reconhecer não significa necessariamente entender como tudo funciona. Na verdade, o centro de ciência não serve para explicar muita coisa. Ele serve para aguçar a curiosidade da criança, do adolescente. Então, quando ele entra no centro de ciência, ele vai interagir. Então, a palavra-chave aqui é interação, é motivação. Por dia, são atendidos, em média, 120 alunos da rede municipal. Uma oportunidade de ampliar os conhecimentos de forma interativa. Os alunos já trabalham na sala de aula com a teoria. Nós sabemos que quando você traz para a experimentação, o aluno consegue ter um retorno muito maior. Porque em casa, hoje, ele consegue, dentro de casa, ter essa utilização da ciência e da física no âmbito familiar. Bem bacana. Olha lá, preste atenção no meu recado. Durante o mês de outubro, a TV Sorocaba SBT vai reviver o tempo de infância. Vamos encerrar os nossos telejornais com fotos de crianças e de nossos telespectadores quando eram pequenos. Envia até o dia 4 de outubro. Está chegando a foto com nome e cidade para Tempo de Infância, arroba tvsorocaba.com.br O Norte Cidade termina aqui. Fica agora com o SBT Brasil. Amanhã cedinho, confira o Norte Cidade, amanhã com a Mariel Marti. Tenha uma excelente noite. Tempo de Infância Tempo de Infância Tempo de Infância E aí